Se agora estamos em direto, portanto, o que eu estou a fazer é, estou a fazer uma transmissão em direto, dentro do VR, está a dar para o meu Facebook, e no meu Facebook, o que vem, é o que eu estou a transmitir em direto, aqui do meu VR. Já agora, querem confirmar, a ver se está a dar no Facebook este direto. Ora vejam, este é um smartphone virtual, que eu posso pegar nele. Olha, estou a pegar no meu smartphone, vão ver. E estou a mostrar, estou a mostrar aqui dentro do VR. Nós terminamos agora mesmo o workshop de Facebook e redes sociais e estamos a experimentar. Agora vou aqui a Tools, vou buscar aqui um lápis, ok? Vou colocar aqui isto mais grosso. Tenho aqui várias grossuras. Posso buscar aqui outra cor. Estou em direto, espetacular. Ok, então podem deixar um comentário, para eu vos demonstrar aqui uma coisa, que eu consigo agarrar os comentários. Vou fazer aqui uma forma. Vão ver? Isto, quando vocês me estão a ver, até parece fácil fazer VR, não é? Vão ver? Peguei aqui nesta forma. Posso colocar na minha cabeça. Olha, ficou na minha cabeça. Vão ver? Estou-me a mexer e tenho uma forma. Já agora podem deixar comentários se me estão a ver ou eu vir bem. Porque os comentários vão aparecer aqui e, ao aparecerem aqui, eu vou conseguir ver os vossos comentários. Eu consigo ir buscar aqui mais desenhos, por exemplo. Ok, vão ver? Tenho agora aqui a Tia de Pisa. Ora, tenho aqui António Brito Oliveira. Fantástico. Fantástico viver ao vivo esta experiência. Ora, eu vou buscar aqui o comentário. Bom, António. António, eu acabei de pegar no seu comentário e estou a mostrá-lo aqui no direto. Agarrei o seu comentário. Portanto, estou aqui a mostrar. Portanto, os comentários que vocês fazem nos diretos, vai aparecer aqui outro. Estou a ver. Luís Namora. Sim, vídeo e som. Luís, portanto, já agora tenho aqui este comentário. Vou virá-lo para aqui. Estão a ver este comentário aqui? Isto é uma fatia de Pisa, já agora. Está aqui. Isto que eu tenho na cabeça foi uma forma que eu desenhei. Vou tirar. Vou colocar aqui. E, portanto, tenho aqui o António Brito aqui connosco. Portanto, vou ter aqui a fazer o nosso workshop Facebook e agora tenho aqui os comentários. Agarrei o comentário. Então, vou colocar aqui o comentário. Vou buscar o comentário do Luís Namora. Luís, está aqui o teu comentário. Muito obrigado. Aqui está ele. Vou pôr aqui em cima da mesa. Isto é uma experiência incrível. Mesmo incrível. Vou colocar aqui. Vou buscar aqui mais desenhos. Olha, vou buscar aqui. Olha, agora tenho aqui uma trombeta. Será que está para tocar? Olha, eu aqui, eu vejo que estou em direto e consigo ver quantas pessoas estão em direto. Eu consigo mudar também aqui o zoom da câmera. Estão a ver? Tenho aqui menos zoom. Dois, três. Está aqui o Luís Namora. Muito correiro. Olha, mais uma vez, agarro o teu comentário. Olha, estás cá dentro. Posso mudar a câmera? Reparem que agora mudei de câmera. Troquei de câmera. Portanto, isto é o meu telefone virtual. Tenho aqui o Pedro Miguel. Está-me a deixar um comentário. Mas eu estou a ver aqui... Estou a ver aqui no Pedro Miguel. Está-me a aparecer características especiais. Tem o comentário ao contrário dele. Tem o comentário ao contrário? Põe o comentário ao contrário. Ele escreveu ao contrário. Ah, ok. É curioso que está-me a aparecer... Ah, ok. Já estou a perceber. Ok, então deixa ver. É isto que tu querias colocar assim ao contrário? Para se ler direito. Para se ler direito? Ora, deixa ver. Deixa-me pegar aqui na trompete. Mas... Fica o... O Pedro Miguel não passa-se para o ar. Vira ao contrário. Sim. Mas... Assim? Vira nós. Não, as letras para nós. Já está. Não, já está ao contrário. Já virei assim. Ele não deixa. Eu estou a virar para a câmera. Virar para a câmera. É. O meu Luís passa-se para o ar. Mas os caracteres que ele escreveu não são visíveis aqui dentro. Não são totalmente visíveis. São caracteres especiais, provavelmente. O que é que eu tenho aqui mais? Olha, tenho aqui isto. Deixa-me ver se eu consigo colocar isto. Uns bigodes. Deixa-me ver se eu consigo colocar. Ok? Os bigodes. Ok, o que é que eu tenho mais aqui? Media, Friends, a minha aparência. Aqui eu estou a ver a minha aparência. Deixa-me ver se eu consigo ver isto. Acho que não. Vamos tirar. Vamos retirar a aparência. Ah, mídia. Vou fazer aqui uma coisa engraçada. Vou à mídia. Vou à mídia e vou buscar aqui um conteúdo 360. Pode ser este. Ok. Pode ser este. Agora, reparem. Eu tenho aqui, o que está aqui, o Facebook Spaces. Não sei se conseguem ver aqui dentro. Isto é uma memória em 360. É curioso. Estas memórias, que foi feita com uma câmera 360, uma das coisas que mostramos aqui hoje no workshop. Então, eu agora, se ou colocar isto na minha cabeça, ou se colocar no centro da mesa, todo este ambiente, peraí, eu vou colocar na minha cabeça. Ok. O ambiente, agora, passou a ser um vídeo 360 que eu gravei no Porto Canal. Ora, digam-me se conseguem ver. Isto é um comentário. Está me sentado. Ok. Então, vou pegar na câmera, aqui. Estão a ver? A imagem no fundo é o vídeo. Exatamente. Exatamente. Ou seja, no Facebook Spaces, o ambiente são criados por vocês. Com câmeras 360 ou o ambiente que vocês quiserem. Portanto, características. Têm este telefone virtual. Podem fazer desenhos. Têm um espelho também. Olhem aqui um espelho. Estão a ver? Uma moldura, que eu posso colocar aqui. Vejo do que está aqui. Podem estar mais pessoas aqui comigo a ter esta experiência. Tenho o Selfie Stick também, olha. Tenho o Selfie Stick. Estão a ver? Selfie Stick. Isto dá para tirar fotos. E eu ainda não descobri como. Mas dá para tirar fotos. Já agora, eu aqui nos pulsos tenho opções para poder fazer. Portanto, se é clear, o que é que vai acontecer? Desapareceu uma ferramenta. Outra vez aqui. Selfie Stick. Ora bem, isto deve dar para tirar fotos. E eu ainda não descobri como. Deixa eu ver se eu descubro. Ah, já descobri. Ok. E que espetacular. Conseguiram ver o efeito? Ele desporou flash. Tudo, olha. Carrego aqui. Deu flash. Deu. E agora para onde é? Ah, estão aqui as fotos. Olha, estão aqui as fotos que eu tirei. Deixa-me pôr aqui o Selfie Stick. Epa, isto é mesmo divertido. Vocês conseguem-me ouvir a falar, não conseguem? Tenho aqui a fotografia. Estou mais ativa. 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 Tenho aqui a fotografia. O que é que eu posso fazer com ela? Posso apagar. Posso redimensionar. Ou posso partilhar para amigos. E que espetacular. Então vou fazer aqui, share. O que é que aconteceu? Esta foto que eu tenho aqui na minha mão. Que eu tirei aqui dentro. Eu pego para o meu perfil. Já agora digam-me se no meu perfil conseguem ver a fotografia que eu partilhei aqui dentro do VR. Ele está-me aqui a dizer. Sharing your Selfie. Upload complete. Ok. Já está no meu Facebook. Portanto, eu tirei uma foto aqui dentro. Isto é incrível. Tirei uma foto aqui dentro com este Selfie Stick. Aqui. E partilhei daqui dentro para o meu Facebook. Ok. Outra foto. Que espetacular. Que experiência incrível. Sim. Eu, por acaso, aqui há tempos estive... Eles também têm jogos e têm atividades lúdicas. Então tive um pedaço nesta atividade. E é incrível. É muito, muito divertido. E posso ir aqui. O que é que eu posso buscar mais? Posso ir buscar aqui a caneta. Ok. Vou mudar de cor. Vou colocar a verde. E agora vou desenhar... Ah, já sei. O que é que eu vou fazer? Deixa eu tirar o lápis. Este vou mandar para o chão. Vai para aqui. Ok. Eu vou tentar fazer uma coisa. Vou buscar o lápis. Vou mudar a cor para azul. Ok, então vou agora desenhar... Marketing. Vou tentar fazer o logo. Marketing. Marketing. Digital. 360. Isto está a ficar grande. E agora vou tentar fazer aqui. O círculo. E agora fazer assim o logo. Epa, até correu bem. Não correu. Até correu bem. Vou passar o lápis. E agora ao pegar nisto... Ai, vem tudo junto. Que espetacular. Deixa eu ver se dá para encolher. Dá, olha. Ah, não. Não dá. Deve dar. Agora deixem ver aqui. Se eu pegar... Não tem aqui um resize. Tenho save. Vou gravar isto. Isto é muito trabalho a fazer. Isto para mim é uma obra de arte. Duplicate. Não. Isto havia de dar para encolher. Deve dar. Deve de encolher. Bem. Isto merece uma foto. Então vou colocar aqui. E agora... Vou buscar onde é que está o selfie stick. Vamos aqui a tools. Ok. Luís namora. Estás-me a dizer. Reparei que não dá para mostrar emojis. Pois não. Luís namora. Emojis aqui dentro... É. Emojis aqui dentro não funciona. Luís. Verdade. Mas em breve vai funcionar. Eu por acaso acabei de atualizar esta aplicação. E passou-me a dar este direto. Que não me dava. Na semana passada não me dava. E agora já dá. Eu estou a ficar tonto. Porque este vídeo 360 ainda está a andar à volta. Eu estou em cima de uma câmera. E isto está a andar à volta. E isto afeta-me um equilíbrio. Existem medidas de segurança. De primário virtual etc. Mas interfere um bocadinho com o nosso equilíbrio. Porque estou a jogar com o equilíbrio do meu corpo físico. E aqui. Ok. Então agora vou tirar aqui esta foto. Isto vai ficar um bocado estranho. Mas vou tirar aqui esta foto. Com o logo 360. Deixem-me colocar isto aqui direito. Talvez assim. Deixem-me ver. Que tal assim? Acho que fica bem. Ok. Mas acho que ficou em espelho. Não ficou? Acho que eu tenho que rodar isto assim. Porque como é foto. Ah ok. Boa. Acho que assim já resulta. Agora vou pousar. Acho que resulta. Ok. Não. Não resulta não. Não ficou bem. Então vou pegar aqui outra vez. Vou rodar isto. Agora vamos ver agora. Até vou tirar assim. Segurar. Ah sim. Deixem-me ver. Agora vamos ver. Vou pousar. Isto é muito divertido. Vanessa Arlandis. Haha. Que máximo. Vanessa. Não imagino. Isto é incrível. Olha a foto que eu acabei de tirar aqui dentro. Isto é incrível. Tirei esta foto. Desenhei o logo da Martim Digital. Tirei aqui dentro. Agora vou pegar nesta foto. E vou aqui. Partilhar. Pronto. Partilhei esta foto no meu perfil Facebook. Espetáculo. Estava a tentar tirar a foto. Mas ela fica fixa. Isto é incrível. Incrível. Isto é espetacular. Vanessa. Queres ver? Vou fazer uma coisa. Vou pegar no teu comentário. Olha. Aqui está o teu comentário. Deixa eu ver se está para encolher. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer com o teu comentário. O que é que eu posso fazer? Posso limpar. Posso colocar em pausa. Posso movimentar. Ok. Vanessa. Estás cá dentro. Por exemplo. Se quiser ir buscar outra foto 360. Posso ir aqui a mídia. E vou buscar aqui no meu timeline. Deixa eu ver o que é que eu tenho. Save it. Talvez. Vamos a save it. Ok. O que é que eu tenho aqui mais? Ok. Tenho aqui mais conteúdos. Olha. Aqui. Vamos buscar este. Ok. Vamos ver. Olha. Fui buscar outro conteúdo. O meu Facebook. Criu imensos conteúdos de 360. O que dá-me imenso jeito. Para agora. Então. Eu fui buscar outro vídeo. E eu agora vou colocar. Posso colocar no centro da mesa. Ou posso colocar na minha cabeça. Ok. Viram? Mudou o cenário virtual. Isto é outro. Ih. Eu estou numa grua. Isto foi um vídeo feito numa grua. No Porto Canal. Estou mais alto. Querem ver? Tira o comentário. Vão ver? Eu estou aqui. Vou-vos mostrar. Tem aqui uma fatia de pizza. Alguém servido? Querem uma fatia de pizza? Querem uma fatia de pizza? Querem uma fatia de pizza? Ok. Posso ir aqui. Tenho aqui settings. Tenho este settings. Ok. Já tinha visto isto. Live audience settings. Está só para amigos. Ok. Estes são os settings. Não sei se eu consigo mostrar. Não. Ok. Ok. Isto não interessa. Drawings. Eu posso ir buscar aqui. Uma estrela. Ok. Olha uma estrela. Vou colocar na minha cabeça. Olha. Fiquei com uma estrela. Agarra da cabeça. Está boa. Isto é muito, muito divertido. Muito bem. Vou parar aqui esta transmissão. Isto é uma demonstração do Facebook Spaces. Estou com os óculos Rift. Isto é uma experiência incrível no Facebook Spaces. E tem imensas aplicações. É espetacular. E estou realmente só mesmo experimentando. Ensuite tem esta intensidade incrível. É uma estrela. Obrigado.